Música Sai daqui, tá na hora Sai, sai Sai daqui, vai-te embora Vai, vai Aqui não há nada de novo para ti Deixa-me com o meu copo que eu to nem aí Sai daqui, tá na hora Sai, sai Sai daqui, vai-te embora Vai, vai Aqui não há saída Sai da minha vida A vida que tu queres não te consigo dar A vida que tu queres não te consigo dar A vida que tu queres não te consigo dar Eu podia ter sido cor-de-rosa Mas no fundo nem um terço Eu dei em troca Agora um gajo nota Olhar para cada foto Com que o basão não volta Agora um gajo sabe Para voltar atrás é tarde Eu queria mais um bocado Mas, mas Esquece isso Eu já disse É I miss you baby Não há peace Eu não quis ser feliz With you baby Por letras também sinto Não digo que não Mas baby eu não consigo E finge que são Momentos que eu nunca tive Dentro de uma relação E é mais uma no cubico Acarrado um colchão Por isso vai-te embora Sai porta fora Corre, evapora Xau Sai daqui, tá na hora Sai daqui, vai-te embora Tu não tens mais nada de novo para mim Deixa-me com o meu spliff Deixa-me com o meu spliff Não estou nem a rir Sai daqui, tá na hora Sai, sai Sai daqui, vai-te embora Vai, vai, vai Eu tenho uma saída Sai da minha vida A vida que eu quero Tu não podes dar A vida que eu quero tu não podes dar Não podes, a vida que eu quero Juro tentei, mas a carne é fraca Eu juro amei, mas quem ama bem trata Eu juro tentei, mas a carne é fraca Eu juro amei, eu juro pensei contigo ter casa E eu não fui capaz Quero teu corpo junto ao meu Eu não prometo ser só teu Quem falhou aqui fui eu Quem errou aqui fui eu Mas ainda mudei-te contigo no peito Eu queria mas não deu Vai-te embora eu aceito, tchau, beijo Bebe e um gás morreu Sai daqui, tá na hora Sai daqui, vai-te embora Tu não tens mais nada de novo para mim Chama-te o meu spliff, não tô nem Sai daqui, tá na hora Sai daqui, vai-te embora Vai, vai, vai Eu tenho uma saída Sai da minha vida Vida que eu quero, tu não podes dar Vida que eu quero, tu não podes dar Vida que eu quero, tu não podes dar Não podes, vida que eu quero Vai-te embora Vai-te embora Não tu nem aqui Vai-te embora Vai-te embora Sai daqui, vai-te embora Não vai dar Não vai dar Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai dar Não vai, não vai Não vai, não vai Não vai, não vai Tchau, tchau.